Aqui não, Pico Pico! A vaquejada no Nordeste, no Sul é soberba e no Sudeste Melhor rodeio do Brasil, o Norte guarda riquezas E no Centro-Oeste é picanha e moda sertaneja É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa joça E é disso que o povo gosta E a mulherada gosta mesmo daqueles que vem na roça Pico!